O nosso grupo, a turma E80, do curso técnico de enfermagem, hoje está falando sobre ressuscitação cático-pulmonar devido a uma parada cático-respiratória. Boa noite. O nosso trabalho hoje, a gente vai falar sobre o princípio de incêndio. A gente vai apresentar sobre sinais vitais e exame físico. A gente também vai apresentar um pouquinho sobre a emergência. Boa noite, gente. Meu nome é Ana Clara. O meu grupo está apresentando sobre a flora e sina de gale. Estamos falando do infarço agudo do miocárdio. O nosso trabalho aqui é sobre o combate à enfermagem. O nosso trabalho hoje é sobre o cinto pós-químico, o ABC. Boa noite. Então, aqui nós estamos com o trabalho elaborado sobre EPIs da enfermagem. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma